Minha ex é chata pra caralho, não para de me ligar Coloquei um fim na relação, mesmo assim ela quer voltar e até presente traz pra mim Tá achando que eu sou o quê? Reverso, reversozinho, reverso, reversozinho Pra tu ir depois voltar achando que eu vou tá aqui Reverso, reversozinho, reverso, reversozinho Pra tu ir depois voltar achando que eu vou tá aqui É o DJ Duarte, caralho É o DJ TN20, vida Você acha que cê é bom? Minha ex é chata pra caralho, não para de me ligar Coloquei um fim na relação, mesmo assim ela quer voltar e até presente traz pra mim Tá achando que eu sou o quê? Reverso, reversozinho, reverso, reversozinho Pra tu ir depois voltar achando que eu vou tá aqui Reverso, reversozinho, reversozinho Pra tu ir depois voltar achando que eu vou tá aqui Reverso, reversozinho, reverso, reversozinho Pra tu ir depois voltar achando que eu vou tá aqui